Eu vou encerrar a minha parte, porque vai encerrar com o louvor de vocês, e eu já tô encerrando também. Nós começamos com o versículo aqui, né, de João 8 e 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui, durante essa podremação, eu creio que você já está saindo liberto, em nome de Jesus. Amém? Eu sou aqui, Jesus, te esperando, quero escutar tua voz me falando, mesmo que passe o tempo. Não vou me renda, e pela madrugada, eu vou te buscar. Estarei esperando que venhas por mim, pois na vida é tua, basta só em mim. Eu sou aqui, aqui, para aclamar somente a ti. Estou aqui, aqui, esperando por ti. Eu sou aqui, aqui, esperando por ti. 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 Muito bem, filha. Tchau, pessoal. Tchau. Deus nos bendiga. Deus nos bendiga.